E aí pessoal, beleza? Close aqui. E bom, nesse vídeo eu vou ensinar como criar seu próprio servidor de Minecraft na versão 1.20.4, já configurado e com alguns plugins de construção. E lembrando que esse servidor só vai funcionar na versão Java do Minecraft. Então pra quem usa a versão Bedrock, infelizmente não vai funcionar. Bom, nós vamos estar precisando baixar três arquivos e eu vou deixar o link dos três arquivos aí na descrição do vídeo. Só acessar e baixar. O primeiro é o servidor, só que ele tá aqui em download. Fazer o download mesmo assim e já vai começar a baixar. Depois, o Java 17, só clicar aqui, ó, opção JDK, MSI. Clica aqui e já vai começar a baixar também. E o último é o admin, só clicar aqui, ó, free download. E tá baixando. E depois de baixar, coloquei os três aqui na área de trabalho, mas você pode colocar onde você quiser, é da pasta downloads também. E vamos começar a instalar no Java, que é o OpenJDK. Clica duas vezes. Next. Aqui, em todas as opções que tiver que eu disse que eu queria, você clica e vai na primeira opção. Marca todas nessa aqui, ó. Beleza. Depois é essa da Next e finalizar no final. Eu não vou instalar, porque o meu já tá instalado. Finish. Depois, o admin, clica duas vezes. Então, vai aparecer essa caixinha. Instalar. Beleza, já abriu aqui. E o servidor por último. Só clicar no botão direito. Extrair tudo. Extrair. Depois de extrair, vai criar essa pastinha aqui. Se quiser deletar essa aqui, pode. Não vai usar isso aqui mais. Então, dá dois cliques nessa pastinha aqui. Vai abrir a pasta do servidor. Aqui. E pra tá iniciando no servidor, é só achar essa caixinha que chama Start. É só clicar duas vezes. E o servidor vai começar a abrir. Carrega essa caixinha. Depois que carregar tudo, já vai dar pra entrar no servidor. Bom, carregou tudo. Agora, pra entrar no servidor. Você abre o admin. Botão direito aqui. Copiar o endereço de IP. Aí, você vai no Minecraft. Vem em ADD Server. Aqui, você pode colocar o nome do seu servidor. E aqui, cola o IP que copiou lá no admin. Aí, dá down. Vai lá onde ele apareceu. E clica duas vezes. E, beleza. Servidor funcionando. Tudo certinho. Caso você não consiga estar utilizando comandos no servidor. Não consiga entrar no criativo. Você precisa fazer o seguinte. Vem aqui nessa caixinha. E dá o comando OP. Espaço. Aí, você digita o seu nick. Aqui. Vamos colocar o meu. E aí, você dá enter. Ou quando o meu já está. Ele vai dar esse errinho. Mas aí, você digita o seu nick. E aí, você vai conseguir estar dando o comando. E pra estar navegando entre os mundos aqui dentro do servidor. Vamos utilizar o seguinte comando. Barra W. Aí, dá enter. Ele vai abrir esse menu. Que, no caso, são pastas. Aqui tem duas pastas. Que é pra separar os mundos, né? E aqui tem algumas dicas de comando. Como funciona o plugin. No caso, esse aqui tá piscando. Então, eu tô nesse mundo aqui, ó. Mundo. Tem outro aqui, ó. E outra pasta. Packs de árvores. Esse aqui é o nome do mundo, ó. Packs de árvores. Se eu clicar aqui. Vai aparecer essas opções. Nome do mundo. Data de criado. Que foi criado. Pra fazer backup. E pra deletar o mundo. Posso clicar aqui. Teleportar. E aí, eu vou pra esse mundo. Eu uso o pack de árvores. Já deixei salvo no servidor. E pra estar voltado, a mesma coisa. Ele vem aqui na pasta. Escolha o mundo. Teleporto. Pra criar um mundo. Você faz da seguinte forma. Barra W. Espaço. Create. Espaço. Nome do seu mundo. Então, por exemplo. Meu mundo 2. Espaço. O ícone que ele vai representar. Vou escolher o botão de acasse. E beleza. Aí, eu tô no mundo agora. No mundo novo. E ele não tá aparecendo em nenhuma pasta aqui. Porque eu não adicionei em nenhum. Então, por exemplo. Eu quero adicionar ele aqui na pasta mundos. Clico dentro da pasta. Clico nessa gotinha. E clico aqui, ó. Meu mundo 2. Aí, clica aqui. Ele foi adicionado. Agora, tá do lado do outro. Então, dá pra teleportar de um mundo pro outro. E pra estar adicionando mundos prontos no servidor que você baixou ou que você tem salvo no seu computador. Você faz da seguinte forma. Primeiro, você fecha o servidor. Clico lá. Aí, precisa copiar daqui pra cima. Esses três últimos arquivos que você não copia. Que tem chance de dar erro. Aí, copia todos esses arquivos. Ctrl C. E cola aqui. Ctrl V. Agora, vamos ver se funcionou, né? Colei no meu mundo 2. Vamos abrir o servidor. Start. Esperar carregar. Bom, o servidor carregou. Vamos entrar lá agora. Também indo pra outro mundo. Barra W. Enter. Lembros. Meu mundo 2. Teleportar. E beleza. Carregou o mundo certinho. Ele trocou aquele mundo que eu tinha criado por esse aqui que eu coloquei. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. E caso ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Obrigado por assistir até aqui. E... Falou! E...